Mais 44 minutos, bom, gurizada, vamos lá. O Grêmio informou então um acordo, acordo, é bom que se diga, né? O Grêmio informou acordo para encerramento do vínculo com o técnico Felipão após uma reunião em São Paulo. Então o Grêmio estava em Santos, viajou a capital paulista e hoje, daqui a pouquinho, vai ter voo para Fortaleza, tá? E nesse meio tempo aí o Grêmio então informou o acordo para o encerramento do vínculo com o Felipão. O Grêmio informa que após uma reunião essa noite, chegou, essa noite no caso, noite de ontem, né? Chegou a um acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para encerramento de vínculo. O Felipão deixa o Grêmio com auxiliares Carlos Pracidelli, Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbraguia. Na quarta passagem pelo Tricolor, o técnico bicampeão na América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 partidas na Casamata. No último mês, perpetuou-se na história gremista ao marcar seu nome na calçada da fama. O clube agradece o comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante todo o período de trabalho. Ao mesmo tempo, Luiz Felipe deixa registrado seu agradecimento ao Grêmio. Abre aspas para Felipão. Continuarei sendo gremista como sempre fui e sempre serei. As palavras de Luiz Felipe Scolari. Nessa passagem, nessa quarta passagem pelo Grêmio, 21 jogos, 9 vitórias, 9 derrotas, 47,6% de aproveitamento, 22 gols marcados, 23 sofridos. Foram 9 chutes de média para poder marcar um gol, 7,6 chutes para poder sofrer um gol, 48% de posse de bola em média. E do Andriotti, era a hora? Cara, pelos números do Filipão, não. 47% de aproveitamento ficaria em sétimo, oitavo colocado do campeonato. O Atlético Paranaense, o oitavo, tem 45,8. O Filipão saiu do Grêmio com 47,9. Então, não tinha números que levassem ele a sair, porque ele fez uma melhora. E com 47, 50% dos pontos que faltam, a gente escapa. Né? A matemática é essa, né? Só que o problema é que todo aquele zoom, zoom, zoom que a gente ouvia sobre o grupo não querer o Filipão, o grupo chamar reunião com o Filipão. Eu tenho informação de que jogadores pediram para ser mais ofensivo. Por outro lado, eu tenho informação que os jogadores não quiseram ser mais ofensivos, teram apenas uma conversa sobre a saída de bola, mais o toque. Enfim, mas todo esse zoom, zoom, zoom acabou se confirmando. Por quê? Porque o Grêmio acaba achando nos três volantes o seu melhor Grêmio do ano. O melhor Grêmio do ano foi com os três volantes. Só que na derrota para o Atlético Paranaense, o Grêmio acaba abrindo mão do seu melhor. E ali foi o grande problema. Talvez muito em função dos jogadores não quererem jogar fechados, acharem que podiam jogar mais ofensivos. E o Grêmio acaba abrindo mão e também muito, muito por pressão da imprensa e da torcida, que achavam uma vergonha jogar com três volantes contra o esporte. E aí está um grande problema, porque a gente acha que... O que é esse time do Grêmio para achar que é vergonha jogar com três volantes contra qualquer time? Se a gente jogar com o Novo Hamburgo hoje, a gente vai ter que botar três volantes dentro da arena. Eu não tenho a menor dúvida. O time do Grêmio é muito ruim. Como equipe, não como peças individuais. Então eu acho que ali foi o grande momento que o Grêmio se perdeu. Se ele continuou com os três volantes, ia perder para o Atlético Paranaense, ia perder para não sei quem, ia perder alguns jogos mais. Só que ele ia conseguir manter essa média de pontos que ia salvar o Grêmio. Talvez o imediatismo dos resultados, esse anseio para sair da Série B tenha nos prejudicado muito. Ó, tem ganhado esporte para sair, tem ganhado Cuiabá para sair, tem ganhado não sei quem para sair. Talvez esse anseio para sair da zona de rebaixamento tenha feito com que o trabalho afundasse mais. Então sobre o Filipão sair, eu acredito que sim. Por quê? Porque não pelo Filipão, mas pelos jogadores não comprarem a ideia dele. E isso está se refletindo em campo. É jogador brigando com o Gandula, é jogador tirando cartão de juiz. É goleiro sair chorando, sabe? Isso aí é complicado, sabe? Então é melhor sair, chegar para os caras lá, tá aí, aí, velho. Vamos fazer o quê? Vocês querem quem de treinador? Quem é que as belezas querem que treine vocês para vocês jogarem ou se esforçarem? É o que devem. E se esforçar, o que eu digo não é chegar dentro do campo, dar carrinho na lateral, correr feito um louco, brigar com o Gandula, transpirar a sua camisa. Não, 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 não. Dedicação e entrega é no trabalho. É acordar cedo, é dormir cedo, é se alimentar bem, é cumprir com aquilo que o teu chefe te manda. Não interessa se tu gosta dele, se tu não gosta. Até um profissional está sendo pago para isso, para dar o teu melhor. Então eu acho que o time do Grêmio tem muita transpiração, muita loucura. Agora, e a dedicação quando a câmera está desligada? Está acontecendo? Os jogadores estão dormindo bem? Estão comendo saladinha? Estão parando de ir para a noite? Era isso que eu queria saber. Porque a hora que liga a câmera e vai para o jogo ali, está todo mundo dando carrinho na lateral, faz gol, beija a camisa, bota dedo no ouvido. E quando a câmera desliga? Estão se dedicando? Porque, sinceramente, com esse resultado que eu vejo em campo, olha, eu acho difícil, está rolando uma dedicação. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar, de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde, todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal. E, claro, se possível, clica ali no botãozinho de esteja membro. Tu vai curtir o que tem ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.